Dia 12 de junho, cidadão Vietnam naem sanulo recém ida, mané naem walo, feto naem tolo, hamutuk o cidadão indonésio naem rua, nebehalo viagem, hahu lorom sanulo liu bá, russi cidade e danaran kendari, província sulawesi tangara, ira indonésia, tama rocira neró, ira ilha jaco, município Lauten, tamba sira precisa ajuda combustível, rodibele continua sira ner viagem e tasilaran. Entretanto, sira neró, rassi gmos avaria, ca ad, no tamba sira labele fila batasi, autoridade município Lauten, hamutuk o unidade resposta rápida, sala situação centro integrado de gestão de crise, transfere sira naem sanulo recém tolo, maihalo quarentena i edili. Hafoin halo exame laboratório, sira naem sanulo recém tolo, ni resultado negativo roto. Ora, seda daun, autoridade competente sira, acompanha ela sira ni processo, russi perspectiva imigração nena. Amém. Tchau.